O macaco foi encontrado morto hoje no bairro Castelo, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. O animal estava entre as avenidas Tancredo Neves e Altamiro Avelino Soares. De acordo com as pessoas que faziam caminhada no local, o bicho não tinha sinais de violência nem de ferimentos. O centro de controle de zoonoses da capital foi chamado para recolher o macaco. Um primata encontrado morto na região de Venda Nova já teve a morte confirmada por febre amarela. O governo federal reconheceu hoje o decreto de emergência de Minas Gerais por causa do surto de febre amarela. Só neste ano já foram notificados 1.012 casos, 220 confirmados e 78 mortes. Outras 174 estão sob suspeita. Quatro municípios mineiros decretaram situação de emergência por causa do alto índice de notificações da doença. Coronel Fabriciano, Governador Valadares, Teófilo Ottoni e Manho Mirim são as cidades de Minas Gerais que poderão solicitar apoio emergencial do governo federal para conter a situação. A cidade de Ibatiba, no Espírito Santo, também decretou situação emergencial por registrar oito pacientes com suspeita, cinco em estado grave. A polícia civil vai investigar a origem do material descartado indevidamente no fim de semana no bairro Nazaré, região nordeste da capital. Tratam-se de diluentes de vacinas. O material estava numa lixeira. Esta moradora viu quando a polícia chegou e recolheu os produtos. Fiquei indignada porque onde está a responsabilidade? Porque tem pessoas no meu bairro que ainda não tomou a vacina e não conseguiu tomar no posto de saúde. Foram encontradas 15 seringas, além de 291 ampolas contendo diluentes para vacinas contra sarampo, rubéola, cachumba, BCG e febre amarela. Todas dentro do prazo de validade. Será aberto o inquérito para descobrir quem descartou o material. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte informou que está apurando o lote e a procedência dos insumos encontrados.